Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre PIF, tá? Diagnóstico de PIF. Como é que a gente vai fazer e quais são os pontos cruciais? Então turma, lembrando a vocês que a PIF é causada por um coronavírus, né? Coronavírus entérico felino. E esse coronavírus precisa sofrer uma mutação para poder ficar de uma forma mais fatal, mais virulenta e causar doença, né? Então a gente sabe que em alguns pacientes isso vai acontecer. A maior parte dos gatos entram em contato com esse coronavírus, tem um coronavírus felino, mas eles não vão desenvolver a PIF. Isso é muito importante que a gente sempre lembre e que a gente entenda, tá? Alguns pacientes, por exemplo, tem alguns fatores de raça, né? Geralmente gatos de raça pura tem mais predisposição, mais facilidade de sofrer esse tipo de mutação. Gatos que vivem em abrigos, né? Que vivem em gatiz, ou seja, superpopulação de gatos. Claro, tá relacionado ao estresse, tá relacionado à imunossupressão. Gatos que sofreram traumas, né? Outros tipos de doenças infecciosas, parasitárias. Às vezes uma vacinação, às vezes uma castração, né? Então, claro que você tem que ter uma predisposição, né? Não é todo gato que vai se estressar e muito menos gatos que vão ser vacinados e castrados que vão ter a PIF. Vai ter que ter uma predisposição. Geralmente, se é de fundo realmente genético, uma predisposição genética, tá? Associada a todas essas possibilidades de estresse e imunossupressão. Então, a partir do momento que esse paciente sofre uma mutação, né? Esse vírus, que ele ficava de forma mais localizada ali no intestino nifonoso mesentérico. A gente sabe que o próprio coronavírus mesentérico, que ele pode fazer, digamos, uma migração ali sistêmica. Mas é uma coisa muito mais limitada, né? Que não vai gerar uma patogenia. Esse vírus mutante, ele consegue engabelar as defesas do gato e justamente ele vai fazer essa migração via monócito macrófago. Então, ele vai passar por praticamente todos os tecidos e realmente pode causar ou uma doença sistêmica ou pode iniciar ali meio que localizado em algum órgão, né? E depois vai virar de qualquer forma sistêmica. Então, assim, existem basicamente duas formas de doença. Isso é uma maneira didática de a gente lidar com a doença. A gente sabe que muitas vezes os gatos entram numa fase e depois passam pra outra, enfim, se misturam. Isso vai acontecer na maior parte dos pacientes que têm PIF, tá? Mas a primeira forma que eu quero destacar a vocês é aquela forma úmida, que digamos que é a forma mais fácil de chegar ao diagnóstico, né? A forma úmida da PIF é aquela situação em que o paciente aparece com efusão, ou seja, líquido no abdômen, né? Líquido acítico, efusão pleural, tá? Muitas vezes também essa efusão pode ser escrotal ou até pericárdica, né? Mas é mais fácil da gente realmente perceber a efusão, principalmente abdominal, aquele paciente que vem com aquele ventre, né? Aquele abdômen abaulado. E aí, chamando a atenção de vocês, o tipo de efusão. Isso é fundamental pra gente fechar o diagnóstico. Essa efusão, ela vai ter aquela característica amarelada, aquela amarelo-ouro, né? E uma efusão do tipo muito viscosa, porque tem muita proteína. Então, essa efusão charoposa, que a gente chama, amarelada, é muito característica de PIF. E a gente associa um paciente com esse tipo de efusão, e a gente vai colocar naqueles fatores predisponentes, por exemplo, a idade, a gente sabe que gato com PIF, geralmente são gatos jovens, né? De 3 meses até 3 anos de idade. Fora isso, não tem pequenas chances de ser PIF, né? O paciente que vem com a efusão com essas características, então a gente realmente vai pensar em PIF. Então, agora chama a atenção de vocês, nem toda efusão amarelada, viscosa, ela é por PIF. Isso é muito importante, tá? Alguns pacientes que têm pancreatite, ou tumores hepáticos, tumores pancreáticos, né? Outros, uma peritonite por pancreatite também, pode causar a efusão abdominal e até a efusão torácica também, tá? Então, tumores, neoplasias de pâncreas, neoplasias hepáticas, colangites, pancreatite aguda, pode formar esse tipo de efusão. Então, muito cuidado, não fechar a PIF só porque é a efusão amarelada. E muito menos, turma, fechar a PIF em uma efusão que não seja com essas características. Então, a efusão da PIF é um exudato asséptico, né? Não pode ter bactéria, não pode ter neutrófitos degenerados, e ela não é sanguinolenta, isso é muito importante. Então, uma efusão, digamos, avermelhada, ou uma efusão muito clara, como um transudato, então a gente não vai pensar em PIF, né? Tem que ver os diagnósticos diferenciais. Então, vamos lá. A gente recebeu esse paciente com efusão, o que a gente vai fazer? Primeiro, tem que ser coletado para dar para análise, né? Para a gente se encaixa nesses parâmetros da efusão com exudato não séptico. A gente pode também fazer um teste de rivalta, o que é? O teste de rivalta vai pingar um pouco dessa efusão em uma solução com ácido acético. E aí, se for uma efusão realmente muito proteica, isso vai praticamente solidificar. Essa gota vai ficar uma gelera, vai solidificar. Esse é o teste de rivalta positivo, que é um dado importante para o diagnóstico de PIF. Só que ele também não fecha o diagnóstico. Qualquer fusão que tenha um conteúdo proteico vai dar positivo no rivalta. Então, lembrando, rivalta não fecha 100% o PIF, é só mais uma parte do quebra-cabeça. O que a gente sabe é que o rivalta negativo, ele praticamente descarta a PIF. Então, isso é interessante até para fazer também o diagnóstico diferencial. E aí, turma, o ideal é que a gente pegue essa efusão e mande fazer um teste mais específico, tá? Uma imunocitoquímica, por exemplo, que não está muito disponível para a gente. Pelo menos aqui no país, são pouquíssimos laboratórios que fazem. A gente pode fazer principalmente um RT-PCR, um PCR quantitativo, um real-time, para o coronavírus. Lembrando que não tem ainda um PCR que feche, que bata o martelo, que ali é um vírus mutante. Na verdade, a maioria deles vão detectar o próprio coronavírus entérico. Mas, claro, desculpa, coronavírus entérico, mas se for PIF é o mutado, né? Mas, claro, se a gente pega um paciente que se encaixa todo nesse quebra-cabeça com efusão amarelada desse tipo e com, por exemplo, a quantidade interessante, importante de coronavírus nessa efusão, então, a gente, claro, vai pensar no diagnóstico de PIF, né? A gente vai fechar a PIF, tá? Porque, na verdade, a gente vai ver que a única forma de bater o martelo seria com imunocitoquímica ou imunocitoquímica de uma biópsia, né? Do histopatológico, que muitos desses pacientes não têm condição de serem submetidos, tá? Eu acho que a maior dificuldade seria na PIF seca. Por que a PIF seca? Justamente aquela PIF que não tem nenhuma estomatologia de formação de efusão, né? Não tá exudando nada, praticamente, né? E aí, são pacientes que vêm com sinais clínicos, às vezes, intermitentes. O que chama muito a atenção são filhotes, pacientes jovens com febre de origem desconhecida. Então, toda febre de origem desconhecida, nessa faixa etária de 3 meses a 3 anos, prestem atenção que pode ser PIF. Então, isso é um dado muito importante. Às vezes, o paciente só aparece com febre, às vezes, aumenta o linfono do periférico, mas, geralmente, febre, né? E aí, o que a gente faz com esse paciente? A gente, são exames, eu acho que os mais simples possíveis, para a gente já começar a fechar esse diagnóstico. Primeiro, a gente vai pedir, claro, um hemograma. Não esqueçam da relação albumina-globulina. Não esqueçam de pedir bilirrubina. E um perfil bioquímico simples, digamos. Uma fosfatase alcalina, uma ALT e uma creatinina. Então, com esses dados, eu consigo realmente suspeitar de PIF, tá? De novo, paciente com febre, anorexico, taletágico, a gente procurou alguma causa, não identificou nenhuma causa infecciosa, né? Fivifelve negativo. Então, assim, a gente tem que sempre descartar esses diagnósticos diferenciais. Mas a gente pega um paciente desse, com febre, e a gente faz, por exemplo, a bilirrubina, tá? Esses pacientes que têm PIF, geralmente eles começam a fazer hiperbilirrubinemia de uma forma precoce, né? Às vezes nem estão equitéricos, mas se você vai usar a bilirrubina, principalmente a conjugada, ela já vai estar aumentada. Então, se chama atenção, esse paciente tem febre, né? De origem desconhecida e com bilirrubina alta. O que que tá acontecendo? Fosfatase alcalina é ALT normal, tá? Então, não é fator hepático, tá? Não é realmente uma lesão, não é patopatia que tá causando isso. Caratina é normal, muitas vezes, e aí a gente fica com ela pulga atrás da orelha. Faz a relação alcalina-globulina, a albumina já tá abaixando, a globulina subindo, ou seja, isso tá tendo realmente um processo infeccioso e uma resposta inflamatória intensa, né? E aí, turma, as chances desse filhote, desse adulto jovem, com essas alterações, esse EPIF é muito grande, tá? E aí a gente vai ficar naquela, onde a gente vai coletar material pra fazer, por exemplo, um PCR. Então, a gente vai ter que, com a ajuda de ultrassom, muitas vezes vai ter já uma linfadenomegalia, mesmo que discreta, mas pode estar acontecendo ali, no mesentério, né? Pode ter alguma imagem, alteração de acondicionidade do rim, baço. Então, assim, a gente pode tentar buscar, com a ajuda de ultrassom, fazer algum tipo de punção pra fazer esse PCR. E, quando possível, fazer o estopatológico, fazer uma biópsia, né? Mas nem todos os pacientes, realmente, a gente vai ter condição de fazer isso. Lembrando a vocês, tá? A sorologia pra PIF não é um teste diagnóstico. Sorologia pra PIF não existe, a gente faz sorologia pra coronavírus. Então, assim, a maior parte dos pacientes, gatos, eles entraram em contato com o coronavírus e desenvolveram anticorpos contra o coronavírus. Então, não adianta eu dosar, não adianta eu atrasar de anticorpo pra coronavírus num gato. Não adianta. Muitos deles vão ser positivos, mas nunca terão PIF e nunca tiveram nenhuma sintomatologia. Muitos gatos com PIF, até a sorologia dá baixa, né? Principalmente os que têm efusão. Então, você vai perder tempo, realmente, de fazer sorologia pra PIF. Porque, na verdade, você tá fazendo sorologia pra um vírus que é muito comum, que é o coronavírus entérico. Então, o negativo, ele vai dizer muita coisa. E o positivo, muito menos. Então, assim, não percam tempo com a sorologia. Acho também muito importante, principalmente na PIF seca, é você buscar sinais oculares, né? É muito comum a uveíte, nesses pacientes que desenvolvem PIF seca. Mais cedo ou mais tarde vão desenvolver, de uma forma, às vezes, precoce ou não. Mas você começar a fazer exame de fundo de olho. Perceber retina, alterações em retina, né? Perceber, principalmente, alteração em úlvia, né? Aquelas características da uveíte, né? Como hipópio, efema, enfim, mudança de coloração da íris, né? Alterações da pupira. Então, assim, são coisas que, às vezes, discretas. Mas, se a gente prestar atenção, a gente também entra com tudo isso e monta, né? Esse quebra-cabeça pro diagnóstico. Então, turma, de 5 anos pra cá, mais ou menos, o diagnóstico de PIF, ele se tornou muito mais importante. Ou seja, o diagnóstico precoce, a gente tentar chegar ao diagnóstico preciso de forma rápida, se tornou muito mais importante, já que já existe um tratamento pra PIF. Um tratamento com excelentes respostas, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa abordagem o quanto antes. Então, turma, eu acho que é isso, né? Tentei resumir de uma forma mais didática possível. É sempre lembrar, né? Que existem testes simples, que você pode utilizar de uma forma precoce, de uma forma breve, tá? E que vai te ajudar a montar realmente esse quebra-cabeça, que é o diagnóstico da PIF. Sempre tomando cuidado pra não pedir exames inecessários com uma sorologia, né? Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Curta o canal, sigam, compartilhem, tá? Até mais.